Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, gente, já tá acabando o mês aí de julho, né? Acabando, então chega nem em agosto e o frio continua, né, gente? Porque aqui em casa, parece, aqui na região aqui, parece que tá esfriando é mais, né? Mas sinceramente, gente, eu gostava muito de frio antes. Já falei com vocês aqui, né? Não gosto mais de frio não, porque a gente que tem criança sofre bastante no frio, né? Qualquer coisinha tá gripando. O Bernardo até começou já a gripar. Mas ainda tá bem no inicinho, sabe, gente? Tô tá mais tossindo mesmo, não tem febre, não tem nada disso. Mas já tem que cuidar pra não piorar, né? Aí eu tô dando um xarope pra ele, ele tava meio chatinho. Mas ele já tá ficando melhorzinho, né? Então tô tentando gravar aqui pra vocês. Pra quem me acompanha, sabe que na segunda-feira, né, eu troco as roupas de cama, lavo o banheiro, arrumo mais, assim, as coisas, né, que tô precisando. Mas como o Bernardo tá assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo. Vou tentar, né, trocar a roupa de cama, lavar o banheiro, mas se caso eu ver que ele tá chatinho, eu vou ter que parar e deixar pra amanhã ou outro dia, né? Porque quando a criança tá assim, é melhor a gente não arrumar muita coisa pra fazer, não. Então, gente, a gente já voltou à vida normal, né? O marido já voltou de férias e o Bernardo tá ali na sala assistindo televisão, né, enquanto eu arrumo aqui. Vamos ver quanto tempo que ele vai ficar bonzinho, né? Porque como ele não tá assim muito bem, então acaba que ele não fica... Às vezes acontece dele querer mais atenção. Então, né, vai começar a correria de sempre, porque o marido chega pra almoçar, então tem que ter almoço pronto. Então, vamos correr pra começar a arrumar essa casa. E se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aí em gostei, já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E bora começar, né? Na sala, ó, como sempre, com a baguncinha dele, deixo ele aqui com a baguncinha dele enquanto eu arrumar as coisas, né? Aí ele tá brincando aqui com os brinquedinhos. Fala oi com as meninas, Bernardo. Oi, menina, tô brincando com o mundo. É? De médio. Olha! Legal, né? Olha! Aí ele fica aqui brincando, como sempre, né? Enquanto eu arrumo as coisas. Mas toda hora eu tenho que dar uma paradinha, vir olhar, dar alguma coisinha a ele, porque toda hora ele me chama, gente. Normal, né? Vamos começar logo, antes que ele enjoe de ficar aí brincando com os bonequinhos. Vou começar aqui pelo meu quarto, ó. Tá bagunçada a cama, só dobrei o edredom ali. Agora falta dobrar esse cobertor, né? Juntar aqui tudo e colocar pra lavar. Segunda-feira é o dia que eu mais lavo roupa, né, gente? Porque tem toalha, roupa de cama, as roupas que já juntam do final de semana. E às vezes eu lavo algum tapete, então é o dia que eu lavo mais roupa. Inclusive, já estou lavando roupa, gente. Já estou lavando algumas roupas, já coloquei as toalhas lá pra fora, que daqui a pouco eu vou lavar o banheiro. Então, já coloquei. Então, bora começar, né? Arrumar essa cama, animação, segunda-feira. Dá uma preguicinha, mas vamos animar, né? Pra deixar a casa arrumadinha. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas, gente, no dia a dia Não vai ser muito funcional pra mim Por quê? Porque a mesa aqui no meio Fica muito perto do armário Então se alguém tiver sentado na mesa Eu vou ter que pedir pra pessoa levantar Pra eu poder abrir a porta do armário Pra eu poder abrir a gaveta Então fica muito apertado Se alguém tiver sentado na mesa Eu não consigo lavar a vasilha aqui na pia Eu não consigo transitar, né E eu não consigo, gente Cozinhar, ter que pegar as coisas na geladeira Ter que pegar coisas no armário Ter que pedir pros outros arredarem Ter que ficar arredando as coisas toda hora Não gosto de aperto, sabe Eu não tô satisfeita com essa mesa aqui Sempre falei com meu marido Que tava me incomodando nessa mesa aí Porque aqui é um corredor, né Não é lugar de mesa Mas, né, não cabe em outro lugar aqui na cozinha Tudo já tá ocupado aqui na cozinha Então, por enquanto, a mesa vai ficar aí Vou colocar ela aqui no meio Por causa disso, por causa do aperto Se minha cozinha fosse um pouco mais larguinha Dá pra colocar, né Eu ia amar Porque eu não gosto daquela mesa ali, gente Coloco ali por necessidade mesmo Porque apertado aqui não dá, gente Vai ficar muito ruim Mas em breve, gente Se Deus quiser Eu vou fazer uma mudança nessa cozinha Quero colocar minhas bancadas aqui Se eu colocar minhas bancadas aqui na cozinha Aí essa mesa vai sair daqui Porque esse armário vai sair daqui E a mesa eu vou poder encaixar ela aqui no canto Nesse canto aqui da parede Então não vai ter necessidade dela ficar ali Mas ele vai ficar livre Mais pra frente, objetivo Não sei se eu já falei com vocês, né Eu acho que eu já comentei, gente Com vocês em algum vídeo Meu objetivo mais pra frente É colocar um aparador aqui nessa parede Fazer um cantinho do café, né Um aparadorzinho Porque aqui não vai tampar nada a passagem E vai ficar bonitinho Muita gente também me deu a sugestão, né De colocar um relógio aqui em cima da mesa Eu gostei bastante daquele relógio que fica ali, ó Que ele fica bem escondidinho Pra colocar aqui Gostei bastante da sugestão Mas ainda não experimentei colocar Depois eu vou experimentar Se eu gostar Eu vou colocar Que eu gostei da ideia, tá Não lembro quem me falou isso Eu acho que Nossa, já foi bastante gente Foi umas 4, 5 pessoas Que me deram essa sugestão Falaram também pra colocar quadrinhos Aqui nessa parede Mas quadrinhos eu não quero colocar, gente Já tenho os quadrinhos aqui nessa parede Eu vou manter eles aí Eu não vou tirar esses daí Pra colocar na outra parede E eu acho que minha cozinha também Já tá muito cheia de coisa, gente Eu não quero mais Colocar mais nada nessa parede No máximo aquele relógio ali mesmo Ali em cima Eu quero essa parede livre Porque a intenção de pintar de branco Foi isso, né Deixar livre a parede Não ficar carregado o ambiente Então eu tô gostando muito assim, gente Branquinha, tranquila Então no máximo que eu vou fazer ali É colocar o reloginho Vou experimentar depois Colocar pra ver Como que vai ficar Se eu gostar, aí fica Mas definitivo aqui, né Eu tô mudando As coisas aqui na cozinha Então essa mesa Futuramente Final do ano Ou início do ano que vem Vai vir pra cá Quando eu colocar As minhas bancadas aqui Né Na cozinha Que eu quero mudar Essa cozinha completamente Mas aí é conforme as condições Conforme Deus foi preparando Tudo pra gente Né Não vou colocar data pra vocês Que eu vou fazer isso Porque tá nas mãos de Deus mesmo Às vezes pra vocês aí No vídeo Não dá pra ter noção Assim De tanto que é apertado Se eu colocar a mesa aqui, gente Mas é bastante apertado De modo que eu não consigo Nem abrir a porta do armário Se tiver alguém sentado na mesa Então eu acho que vai ficar Me estressando Se essa mesa ficar aí Então eu prefiro Deixar ela aqui quietinha mesmo Né Tá funcionando bem assim E é isso Mas muito obrigada Por todas as sugestões aí Que vocês me deram Gosto muito da ideia de vocês Agora eu vou dar uma limpadinha De fogão Mas é uma limpadinha Bem básica mesmo Porque ele tá limpo Tá vendo É só uns respingos Aqui tem umas gorduras Tem um respinguinho de gordura Não sei se vai dar pra vocês verem Tem umas gordurinhas aqui Eu não gosto de juntar Eu não gosto de cozinhar Com o fogão sujo Eu sei que vai sujar novamente Mas eu não consigo Gente Vou passar só um paninho também Não vou ensabuar nem nada não Pra limpar o fogão Eu vou usar um paninho seco Tá E essa misturinha aqui Que é vinagre e álcool Tá Eu vi essa misturinha Foi lá no No Instagram da Ju Né Do Pausa Feminina Eu amo o canal da Juliana Perdomo Então eu vi essa misturinha lá Resolvi testar E gostei bastante Que é vinagre e álcool Eu limpo aqui as paredes Pés do fogão Com essa misturinha O vidro O fogão quando não tá muito sujo Tô gostando bastante Dessa misturinha aqui Ela realmente limpa Deixa brilhosa a parede Limpa bastante Então é metade e metade Tá gente Metade de álcool E metade de vinagre Tá mais nada Gostei bastante Dessa misturinha lá Dica que a Ju deu E resolvi testar E amei Então é isso que eu vou passar No fogão aqui agora Tá bom Música Música Olha gente como fica brilhosinho Fica bem brilhoso o fogão Limpinho, limpinho Antes que eu esfreguei mesmo Mas não esfreguei Só essa misturinha mesmo Já ficou um brilho O fogão Fica limpinho Música 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 Vocês sempre me perguntam Como que eu limpo Como que eu limpo meu chão Como que eu limpo meu porcelanato Né Aqui no porcelanato Eu costumo usar Vinagre de álcool E detergente Tá Só isso que eu uso Pra limpar o porcelanato E foi o que eu fui Indicada quando eu comprei O piso, né De limpar com detergente Detergente e vinagre Então eu sempre limpei Só com esses dois Não coloco mais nenhum produto Porque eu tenho medo De manchar De agredir o piso E sempre tem dado certo Sempre fica brilhando Bem limpinho Eu jogo diretamente No piso mesmo Depois já venho com pano E hoje eu vou usar O pano de chão também, gente Porque o meu sequito Como eu já falei pra vocês A espuma está ruim Não tá secando direito Fica umas gotinhas de água Então no porcelanato Fica manchado Então eu vou estar usando O pano por enquanto Tá Até eu poder trocar a espuma Música Música Vamos recolher tudo Depois que a mamãe empate Eu vim tomar Tá bom? Música 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 Dei uma limpadinha aqui No vidro da porta Ali naquela janela Que é onde o Bernardo Mais encosta a mão, gente Então aqui a porta já tava bem manchada E a janela também Lá fora eu vou arrumar Depois do almoço, tá? Porque não vai dar tempo Vou ter que fazer o almoço primeiro Já varri tudo aqui também, gente Agora só falta tirar o pó aqui Da estante, né? Já tirei o pó do quarto do Bernardo Como vocês viram Tirei pó do meu quarto Já organizei Já limpei Agora só falta também Tirar o pó aqui Passar pano aqui na sala Passar pano na cozinha Eu acho que eu não mostrei pra vocês, gente Mas troquei o vasinho, ó Que tava aqui da planta Aí O que deu pra comprar foi esse Eu achei que ficou bem bonitinho Ficou bem melhor do que o que tava Eu gostei desse vaso aí Porque tem os vasos mais bonitos, gente Mas são muito caros E no momento não dá pra comprar, né? O de fora também eu troquei, ó Que era aquele branco feio Não repara a bagunça aqui, gente Que eu vou arrumar depois do almoço, tá? Aí aqui, ó Coloquei também do mesmo Só que um pouquinho menor E eu gostei Ficou super bonitinho Mas bem melhor do que aquele vaso que tava, né? Fica parecendo o vaso de barro Gostei bastante Ficou super bonitinho Pra limpar o chão da cozinha Geralmente eu jogo um multiuso mesmo O multiuso que eu vou usar é esse aqui da Uau, ó Aí eu geralmente eu jogo um multiuso mesmo no chão, né? Com o pano bem encharcado Depois eu venho com os dois tirando o sabão do produto Então geralmente eu passo aqui Aqui onde é cerâmica eu passo assim E de vez em quando eu jogo também o verificador Quando eu vejo que o filho tá lá e ficar Eu digo Gente, prontinho Muito limpinho, arrumadinho Né? Muito bom ver tudo limpinho Organizado antes do almoço, né? Que depois do almoço fica bem mais fácil, né? Aí aqui tá tudo arrumadinho Aqui no meu quarto também, ó Tudo organizado, limpinho Tirei o pó, né? Passei pano Barri Olha o brilho que fica o piso, gente Com essa misturinha que eu falei com vocês Com o detergente e o vinagre Olha como fica brilhante Fica bem limpinho mesmo Né? Aqui a sala também tá organizada, arrumadinha É... Aqui tá sem o tapete, né? Porque eu coloquei pra fora Pra eu tá lavando ele Aí vai ficar sem, né? Que como vocês sabem Só tem um tapete Então quando secar eu coloco de volta E aqui no quarto do Bernardo também Tudo em ordem, né? Tudo arrumado Tirei o pó também de tudo Agora eu vou correr ali Pra fazer o almoço pra mim e pro Bernardo, né, gente? Porque eu já tô morrendo de fome O Bernardo também Então eu vou correr ali Fazer um almoço simples mesmo Só pra nós dois E daqui a pouco falo mais com vocês Assim super simples pra mim e pro Bernardo, ó Arroz novinho, ó Acabei de fazer Já fiz, já que chega pro almoço e pra janta, né? Aí refoguei uma covinha aqui Couve refogada na banha de porco E no alho Que eu amo Aqui o feijão, né? Acabei também de fazer novinho E aqui na airfryer, ó Fritei duas linguiças aqui pra gente Então almoço sim Bem simplesinho mesmo Mas só pra mim e pro Bernardo E tá ótimo, né? E aqui a limonada, né, gente? De sempre Fiz o limonado aqui pra nós Que aí vai ser esse o nosso almoço Agora bora almoçar, né? E aí 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 Gente, agora já é a noite já, né? Depois daquela hora que nós almoçamos Passou pouco tempo A minha irmã chegou aqui em casa, né? Então eu quis dar atenção pra ela Porque já tinha um tempinho que ela não vinha aqui Não ficava aqui com a gente Então eu não quis gravar mais nada Né? Dar uma atenção pra ela Fiz um café, a gente tomou café, né? Então eu preferi não gravar nada, né? Curti esse momento A mãe também chegou logo depois A gente ficou conversando também Então eu quis tirar, né? Um tempinho pra gente conversar e ficar lá tranquila Depois que elas foram embora Eu fui dar banho no Bernardo, né? Só esquentei janta Não fiz janta, sabe? Só esquentei aquela do almoço, né? Que eu tinha feito arroz e feijão Que chegasse pra janta Fiz a mesma comida do almoço, né? Sobrei uma linguiçinha E fiz a couve Tem pouco tempo que o Bernardo dormiu Meu marido também já deitou E eu vim finalizar o vídeo, né, gente? Que eu já vou editar esse vídeo, ó O computador já tá aqui, ó Pra eu começar a editar o vídeo E eu queria ter mostrado mais coisas pra vocês Durante o dia, né? Mas como eu recebi visita Não deu pra mostrar mais Ficou ainda roupa pra lavar Não consegui Ficou lá fora a varanda pra lavar Falei com vocês que eu ia lavar depois do almoço Não lavei Não mexi com mais nada Depois na parte da tarde, né? E a minha irmã veio com a Laura, né? Que vocês já conhecem Que é a filhinha dela Então o Bernardo divertiu até com a prima Que ele ama Então acabou que eu não gravei mais nada, gente Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que foi feito com muito carinho pra vocês, tá? Nos próximos vídeos eu gravo mais do nosso dia Da nossa tarde E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal aqui embaixo Pra não perder os próximos vídeos Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho